Pessoal, eu tô falando baixinho que o vídeo de hoje vai ser incrível, tá? Vou mostrar um método que muitas pessoas estão ganhando dinheiro ao redor do mundo e não estão vendendo absolutamente nada. Se você não é inscrito e quer ficar por dentro de várias dicas de como trabalhar em casa, como ganhar um dinheiro extra, se inscreve no canal aqui pra sempre que eu lançar um vídeo você ser o primeiro a ficar sabendo, legal? E ó, vou deixar na descrição do vídeo o link de um curso do amigo meu que ensinou tudo que eu sei até hoje de como trabalhar em casa, como ganhar dinheiro pela internet, tem vários e vários métodos. Qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente no inbox ou nesse Instagram aqui que tá passando, beleza? Você que tá assistindo o meu vídeo, eu quero que saiba que eu estou muito feliz de você estar aqui. Meu nome é Rafael Pimenta, eu sou o Mago Digital e eu quero que você saiba que eu estou aqui para descomplicar a tecnologia para você e te ajudar no caminho da renda extra com dicas de como trabalhar em casa pela internet. Se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo que hoje o vídeo tá bem legal e vamos pra tela do PC agora, uou! Se você que tá assistindo esse vídeo quer ganhar uma média de 100 a 300 dólares, que dá aproximadamente hoje na cotação do dia, de 500 reais a 1.500 reais, eu vou mostrar um método pra você que muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso e não precisa vender absolutamente nada. Ah, Rafa, mas como é que faz? Eu não sou bom em vendas! Fica tranquilo que esse método aqui que eu vou ensinar pra vocês não precisa vender absolutamente nada, tá? Então segue aí, ó. Vocês vão entrar na tela do computador aqui de vocês, eu tô no Google, que é o mecanismo de busca, mas pode ser qualquer um. Você vai colocar aqui, ó, Squad Help, beleza? E vai dar um enter, vai fazer o acesso. Vocês vão acessar aqui, ó, esse primeiro site, pessoal, ó, www.squadhelp.com, fechou? Fez o acesso desse site, entrou aqui no Squad Help. Mas, Rafa, o que é esse tal de Squad Help? Eu não tô sabendo o que é esse Squad Help. O Squad Help, ele é uma plataforma digital que ele é focada em concursos. Então ele tem vários concursos e você pode participar desses concursos. E ele é do mundo todo, então é muito legal. Mas você precisa ser um pouquinho criativo. Nossa, gente, mas eu não sou criativo. E agora o que eu faço? Se você diz que você não é criativo, ou se você não acha que você é criativo, tenha certeza de uma coisa. As pessoas que mais falam que não são criativas ou que acham que não são, são as que mais se dão bem com criatividade. E elas nem sabem. Primeiramente, vocês vão ter que fazer o seguinte. Tá vendo aqui que o site está em inglês? Find the Perfect Nami, fora a website, Launch Amini. Se você não tá entendendo nada do que tá escrito nesse site aqui, clica aqui nesse maisinho ou abre uma nova guia, você vai colocar aqui, ó, Google Tradutor Extensão. E vai dar um OK, beleza? Você vai acessar o site aqui, ó, Google Tradutor, Google Chrome. Clicou nesse site, você vai acessar o Google Tradutor, pessoal. O que que vai fazer o Google Tradutor, Rafa? Obviamente, como já diz o nome, ele vai traduzir a página pra você. Ó! Aqui, ó, tá vendo que tá remover do Google Chrome? É porque já tá instalado no meu. Só que vai ter uma opção aqui de adicionar no Google Chrome. Você vai adicionar aqui no Google Chrome, ele vai aparecer aqui nessa parte superior do lado direito. Se você estiver usando o navegador do Google Chrome, se você estiver utilizando qualquer outro navegador, é o mesmo passo a passo, tá? Não tem problema. Feito isso, pessoal, pode fechar essa tela aqui, beleza? Fechou a tela. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, que é o tradutor? Você vai clicar aqui, ó, em traduzir essa página e não passa demais. Olha que louco, ó. Sopra daí. Traduziu, pessoal. Olha aqui, ó. Agora você vai conseguir ler tudo que tá escrito aqui. Tá, resumindo, o que que quer dizer esse site? Pessoal, esse site é um site que você vai ganhar dinheiro se você ganhar o concurso. Rafa, mas que concurso é esse que você tá falando tanto? O que acontece? Ao redor do mundo existem várias e várias empresas que buscam ideias criativas. Pode ser pra nome de empresa, para domínio de site, ou até pra criação de logo. É muito, muito, muito tranquilo, porque eu costumo dizer, é igual pescar. Ah, você vai jogar a isca lá da sua ideia e se der certo, você vai fisgar o peixe e vai ganhar a indoleta. Ah, mas você vai ganhar 100 reais? Não, meu caro. Isso vai depender do concurso para o concurso. Se você pegar um concurso que vale mais ou menos uns 20 dólares, que é a média dos concursos, e vencer, você já ganha 100 pila. E você pode participar de vários concursos de criação de nome de domínio. Ó, primeiro passo. Você vai começar aqui, ó. Você vai ter que fazer a inscrição no site. Então, você vai clicar aqui, ó. Inscrever-se, beleza? Vamos fazer a inscrição. Essa aqui é a página da inscrição. Ela tá em inglês, tá? Mas lembrando, é só você clicar aqui na extensãozinha do Google e clicar em traduzir essa página. Lembra, ó? Feito mágica, clicou em traduzir, instalou o dedo, tudo traduzido. Cria a sua conta aqui. Para criar a conta, você vai fazer o seguinte. Vai colocar o seu primeiro nome, último nome, vai colocar o nome de exibição que vai ser exibido dentro do site, o seu endereço de e-mail que você vai utilizar e a sua senha. Agora, você tem que se atentar nessa parte aqui, que é muito importante. Aderir como um criativo ou associe-se como comprador. Você vai clicar aqui, ó. Aderir como um criativo. Se você quiser, você vai permitir as notificações da empresa para ela mandar ofertas promocionais. É uma opção sua. Eu vou adquirir aqui que eu acho legal. E vai clicar aqui, ó, em criar conta. Clicou em criar conta, você vai aparecer nessa aba aqui, onde você vai ter que completar as informações. Se você quiser por uma foto sua, uma foto e uma imagem aqui para poder carregar. Aqui você vai colocar o seu endereço, o país que você é. No caso, se você morar no Brasil, é Brasil. Estado, cidade, PIN Code, é o ZIP Code, que é o... Como que é aqui no Brasil? É CEP. E o telefone para contato, que é opcional. Aí você vai colocar aqui, atualizar conta. Vai chegar nessa tela e você vai colocar essas duas opções aqui, ó. Enviar nome para venda de mercado de domínio e participe em concurso de logo. Essas duas opções são grátis. Se você quiser participar de concurso de nomeação, que é uma opção, tem uma taxa de 10 dólares que você paga, tá? É muito legal porque as premiações são bem altas. Mas se você não quer investir absolutamente nada, só quer mandar os nomes, então essas duas opções, atualizar preferências. Aí você vai clicar aqui, ó. Essa parte você vai descartar, porque é aquela parte dos 10 dólares. E aí você vai clicar nessa parte de baixo aqui, ó. Enviar meus domínios para o Marketplace. Essa daqui é a tela principal. Esse aqui é o dashboard. E aí a gente vai ingressar num concurso para poder deixar a nossa sugestão. A gente vai vir aqui do lado, vai procurar concursos e vai colocar aqui, ó. Concursos ativos. Essa daqui é a página dos concursos ativos. Então, ó. Tem 158 concursos ativos para você participar. E aí dá para você fazer vários filtros aqui, ó. A gente está por relevância. Mas vamos supor, vamos colocar aqui no mais novo, que é o que eu mais gosto. A gente coloca no mais novo. E a gente vem nessa página que são os concursos mais novos, mais recentes. E aqui você pode ver, ó. Por exemplo, esse aqui é o concurso. Se você venceu o concurso, você ganha 135 doletas e tem 289 pessoas participando desse concurso. Empresa que trabalha na transformação digital. Logotipo para a empresa. Olha que bacana. 20 pessoas só participando desse logotipo da empresa. Quem vencer ganha 135 doletas. Tudo em dólar, pessoal. Do lado esquerdo do painel, você consegue os filtros para você buscar os seus concursos de forma mais fácil. Aqui você tem como filtrar, olha que legal, pelo setor, pelo segmento. Calçados, caminhão de comida, tudo isso daqui, ó. Tem um monte de filtro. Sem falar também pela categoria. Nomeação e tagline, somente nomeação, apenas o slogan e logo design. Aí, por exemplo, eu gostei dessa empresa aqui que trabalha, eu quero participar. Você vai clicar aqui nessa empresa. Se você quiser participar de algum concurso, é legal que você entre dentro do concurso, clica em alguma dessas opções de concurso e leia o que o anunciante está querendo de você. Ele vai te dar algumas explicações de ideias, do que ele quer. Aí você condensa essas ideias e coloca a sua criatividade para trabalhar. Legal? Ah, Rafa, e se eu ganhar um concurso, quando eu ganhar, como é que eu recebo esse dinheiro? Para você receber esse dinheiro, você vai ter que vir aqui no Paypal, que é o sistema de pagamento. Eles pagam pelo Paypal, você faz a transferência pelo Paypal e depois para a sua conta. Easy, simples e você não precisa vender absolutamente nada. Começa acessando o site, mexendo no site, aprendendo a mexer e se familiarizando com a cara do site, porque vai ser tudo novo para você. E aí você entra nos concursos, tanto do de logo quanto dos nomes dos sites que são os grátis. Depois você faz o up de 10 dólares que vai te abrir uma gama de concursos. E para ficar por dentro do Mago Digital aqui, que vou trazer várias formas de como o pessoal está ganhando dinheiro na internet, curte esse vídeo para dar aquela fortalecida bruta, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Você vai ser muito bem-vindo à nossa família. Valeu, galerinha! Um beijo no coração e até a próxima UOU! UOU!